O que foi, José? Lega a tixa-tixa aqui. Tá, fica lá. Você fez isso com ele? Não, é um absurdo, né? Puta lá. Puta lá, mete puta. Porra, não pode. Não, é uma falta de respeito. É, não, deixa não. Puta aí. É. Você acha certo ela ficar piscando com você? Não, não, não é. Não, peraí, deixa eu perguntar aqui. Não, não é possível. Ô, guardião, vai. Puta aí, não deixa, não. Aí. Qual que é seu nome? Ixi Maria, puta. Tá, porra. Ô, ó, guardião, agora a gente tá num problema aqui. Ô, o Lugatinho, gente, tá com... Ô, quem aconteceu isso aí? É Roberto. É Roberto? Ah! Puta que galera. Você entendeu o que ele falou? Você entendeu? Quem? Peraí, deixa eu perguntar. Você entendeu? Deixa eu perguntar aqui, peraí, Sani. O seu nome? Ah. Quem é? Ah. Denise. Denise! Puta, a gente tá com dois alienígenas aqui, ferro. É um casal. Parem aqui, ó. Pede pro casal levantar. Fala pra ele alienígena. Ah, eu não sei. Ah, eu não sei. Uh, mas vem aqui, então. Vem aqui, vem aqui, o José. É, é o que é isso? Vem cá. Pede pra ele vim aqui o alienígena. Ah, eu não sei. Ah, eu não sei. Ah, eu não sei. Ah, eu não sei o que é. Isso. Oh, rapaz. Bom, legal. É bom, legal. Entende. Parece que, ó, eles estão bravos com os terráqueos aqui. Eu acho que é verdade. Pergunta pra ele, Lagartixa. Se, se, pra eles, quantas, quantas naves eles vieram? Acho que ele vai lá, gente. Ah, eu não sei o que é. O nome? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Quanto? Peraí, que tá bom. 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 Não era pra falar que tinha vindo com quatro. Era só pra falar que tinha três e ele ia vir a mão que ela ficou. Peraí, que tá bom. Me ligando com os dois aí, porque ele cagou em cunha lá do draft, agora... Peraí, agora virou crise aqui no palco. Peraí, peraí, pode ter o olho, tá? Eu vou te dar mais aqui. Mas, peraí, Tony, segura mais aqui. Eu não vou mais rir. Pera pequeno ali... Ô, o Guardião! Vem cá! Vem cá! Você sente um pouquinho lá, é. Vem cá! Eu já tomei uma multa aqui. Já tomou uma multa já. Tava uma crise aqui. Tava uma crise intergaláctica aqui. Peraí, fala pra eles o seguinte. Onde eles estacionaram a nave? Peraí, tá aqui, ó. Mas é culto a lado. Ah, e no outro local longe daqui. Ah! Mas é que a outra nave ficou aqui atrás. Parece que tem um gincônio, ó. É que ela não sabia. Ela não sabia a minha outra paixão. Pela... Eles tão brigando de... Não sabia. Puta que mole, eu tava tão feliz. Não, fica frio. Peste, peste, peste. Peste. Pela... 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 A mulher é que manda. A mulher é que manda, lógico. A mulher é que manda, fala. A responsável... A culpada... É ela. A que ele não queria. Mas ela falou que ela que manda, vai ter o pé aí, mano. Acho que não é, velho. É, acho que não é. O que que você tá falando? Eu não tenho nada a ver com isso. O problema é o pessoal que tá vindo. Mas explica pra eles. Fala pra ele que tem mulher grávida, tem criancinha. Pra eles não se invadirem, André. Achar, achar pra ele, eis. Fala na chave. É ele. É pra ela, porque é... Ah, mas que não tá nem aí. Tá nem aí. Veio pra engadir. Mas fala pra ele, então, falar pra ela. Pra não engadir. Parece que ele é da paz. É, ele é da paz. Fala pra ele. É, agir. É. 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 Não olhou, burinho. Nossa, que loucou. Ele tá explicando pra ela que tem as crianças, as crianças, ela não tá nem aí. E ela vai invadir. Vai invadir. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Pede pra ela sentar. Pessoal, pede pra ela sentar. Acharachi, ala'arach, i'awala. Ii. Boa. Boa. Pede calma. Ii. Ela tá calma. Esse aqui tá mais calmo, tá? Pede pra ele sentar também. Pede. 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 Só que agora, vem cá. Você precisa ajudar a gente, lagartixa. Ele, se eu falar pra ele assim, ó. Durma, ele não entende. Ele não entende português. Tem que falar na língua dele. Fala aí. Pede. 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 Fala pra ela. 3. Uma salva de palmas pro nosso lagartixa. Não esqueça mais. O lagartixa ticha. Agora não esquece. Lagartixa ticha. Falei certo? Errei alguma coisa? Lagartixa ticha. Tchau. 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 Tchau.